E a saída temporária para o Dia dos Pais vai beneficiar cerca de 3 mil presos nas unidades prisionais da RM Vale. O benefício é concedido pela Justiça aos presos de bom comportamento e que estão no regime semiaberto. A Secretaria de Administração Penitenciária não informou a data exata de saída dos presos. A Polícia Militar vai intensificar o policiamento nas áreas próximas aos complexos prisionais. Faremos intensificação neste período em locais críticos, principalmente em locais que os presos não deveriam frequentar. Existe um horário que eles precisam cumprir. Se encontrarmos um condenado na rua e ele está descumprindo as medidas, ele já é recolhido e retorna ao presídio. Afirmou o comandante da PM na região, José Eduardo Staneles. Será que a Richthofen vai sair? Não sei. Ela também ganha uma... tudo que envolve ela ganha uma... Uma repercussão. Mas você vê que... Justamente por causa do quê? Dia dos pais. Dia dos pais. E ela está envolvida na morte do pai dela. Então é por isso que... E ela já pega no casa em benefício outros homens. Mas teve anos que foi caçado. Ela não pôde exercer esse benefício. Eu acho interessante essa discussão da saidinha, da história da saidinha, porque sempre gera muita polêmica. Sempre, sempre. E assim, são tantos mil detentos que vão deixar os complexos carcerários e vão, enfim, ter o direito de passar alguns dias com suas famílias. Se a gente pensar que quando essas pessoas são recolhidas pelo Estado, elas não estão ali simplesmente para serem punidas, mas estão ali também para serem ressociabilizadas, eu acho essa medida extremamente importante. Aí as pessoas falam, mas são 3 mil bandidos que estão nas ruas. Não necessariamente. Ele já foi condenado pelo crime que cometeu e está pagando por isso. Quando a gente vê que acontecem casos, de fato acontecem, de alguns que saem e aí praticam atos ilícitos, isso daí quando a gente olha são 3 mil. Às vezes é 3, 4, não chega a 1%, 0,5%, 0,01% do total. A gente acaba dando muito mais foco para o que aconteceu, para a pessoa que praticou uma má conduta nessa saídinha do que dos outros 99,9% que se portaram bem e que aproveitaram aquela oportunidade, espero eu, espero eu que tenha aproveitado aquela oportunidade para se ressociabilizar, para voltar melhor para os seus complexos penitenciários e refletir sobre a situação que levaram essas pessoas até lá. Então acho que é importante a gente sempre olhar todo esse lado e entender o contexto geral. Não tem a mesma dúvida.